Música Vamos cantar aqui, olha gente, deixa eu falar dessa música que a gente vai colocar aqui O pessoal tá pedindo lá na Rádio Capoca uma música do ovo Essa música se chama Grande Fortuna, porque de um ovo o cara fez uma grande fortuna pra dar de presente Então eu queria que você prestasse atenção na letra dessa música Que você radialista, que gosta música de histórias, presta atenção A música se chama A Grande Fortuna, presta atenção no que virou um ovo Dá uma olhadinha, A Grande Fortuna Música Música Vou contar o que aconteceu com um casal bem pobre do interior Nasceu uma filhinha tão linda em meio do nada, mas com grande amor Para batizar sua filha o casal resolveu ir no sítio vizinho Ali morava um casal mais pobre a si mesmo, chamaram pra ser os padrinhos Música A madrinha quis dar um presente, mas infelizmente não encontrou nada Foi no terreiro, pegou um ovo e pra mãe da menina entregou a ganhada A mãe da menina pegou o ovo, saiu resmungando, chutando poeira Esse presentinho vagabundo vai apodrecer no morão da porteira O padrinho que ali trabalhava, pegou aquele ovo e pra casa levou Humilhado, chorando, calado, ele ouviu tudo que a mulher falou Chegou em casa, disse pra esposa, achei uma galinha que está pra botar Nesse ovo está a fortuna da menininha que vamos batizar Música Mas Deus escreve por linhas tortas, do ovo nasceu uma franga botadeira Na primeira ninhada nasceu, dezoito franguinhas todas de primeira Com dinheiro das dezoito frangas, comprou cinco porcas, coisa de patrão Deram cria em uma só noite, os porquinhos encheram todo o mangueirão E assim passaram dezoito anos, a jovem já era uma moça formada Chegou na casa dos seus padrinhos, disse vou ser breve e estou atrasada Vim convidar pro meu casamento, não quero deixar nada pra depois Se levar um ovo de presente, eu juro que esprego na cara dos dois Música Quando o dia da festa chegou, o velho já tinha tudo preparado Na hora de entregar o presente, o casal de velho entrou abraçado Quando se aproximaram da moça, ela levantou muito apavorada Vendo o velho com uma sacola, pensou outra vez vou ser humilhada Mas o velho tirou da sacola, quinze escrituras de quinze fazendas Esse é o presente de hoje, está tudo em seu nome, só não se ofenda Tem milhares de gados de cortes, cavalos de raça e vacas leiteiras Tudo isso é herança do ovo que sua mãe deixou no morão da porteira Você viu que barbaridade, rapaz? De um ovo, né? Ele foi, pegou aquele ovo e falou, vou fazer desse ovo uma fortuna e fez mesmo, né? Bacana Que história legal, né? Legal a história Muito bonito, né? Muito bonito Por isso que a gente não pode desprezar os menores presentes Por muita vez são dados de muito coração, né? De muito bom coração E é uma história bacana até pra gente pensar Essa música chama Grande Fortuna E o pessoal pede como a música do ovo também Não tem problema nenhum, as pessoas, os radialistas sabem Então se você ainda não tem esse CD Que tem essa música pra você tocar aí na sua rádio Você pode mandar um e-mail pra eles Por isso que eles encaminham, ó JRC Underline, né? Que é aquele tracinho embaixo JRC Underline Cristiano Arroba e arroba.com.br Ou pode ligar também 9916-6997 Ou pra você no seu e-mail também, né? Exatamente, você pode ligar pra mim aqui na TV 99436656 Ou aqui na TV Fala, passa o telefone do Havaí Eles passam Você pode me ligar Ou o e-mail meu Havaí arroba.com.br A gente encaminha a música pra vocês